Laira Silva e Adaira Garcia cantam! Como é que é? Adaira Silva e Adaira Silva E atenção, senhoras e senhores Vai começar agora a prova Adaira Garcia e Adaira Silva É pra mim cantar brilheiro Entupido de alegria Para cantar pra este povo Deste abençoado dia É o Laira Silva que canta Como Adaira Garcia Oh, Adaira Garcia Eu sei que tu me acredita Nino em cruz do Itandirim Nesta manhã bonita Cantar pra vocês hoje E hoje aqui em Santa Rita Hoje aqui em Santa Rita Isto me traz alegria Vieram do Ipiquiri E estão neste dia Vieram com qualquer tempo Até chovendo a reviria Seja frio, seja frio, seja candor Estou cantando neste tanque Na frente de um locutor Não sei se sou dele Não sei se sou dele Não sei se sou dele aceito Me chamar de trovador Me chamar de trovador Eu vou até a terra Eu vou até a minha gola E tu toca a tua raiva Que é muito cindela E hoje tu fosse padrinho Da minha filha E Manuela Da tua filha E Manuela Sou padrinho da tua filha Eu sei que Deus me protege E sei que as coisas brilham Cantando neste momento Que é muito prazer pra nossa família Prazer pra nossa família Porque o tempo eu entendo E a Manuela vai ser forte Forte, igual ao reino E se ela puxar o padrinho Vai ser um grande talento Vai ser um grande talento Veja a sua boa intenção E eu quero que Deus te tenha Em ter esse oração Nesse momento Cantando Com o bom de animação E aí E aí E aí E aí E aí